Queria também ter Barone, Love, Flan! É o local do Barone, isso aqui é BHS? Sim, porque o outro tá com no flow. Aí. Nunca ri tanto de madrugada. Por quê? O Alardinho, então mano, eu vou deitar aqui, vou descansar, vou pro despertador e nós acorda e eu vou pra baixada, certo? Certo. Despertador tocando, eu acordando assim. Meu, que despertador. Cala a boca, mano, pro despertador. Cala a boca. Ele ficou até tardão, né? Ficou, ficou atuando assim, que porra da mulher. Mas fez um monte de beat. Fez. Ficou postando lá nas tuas lá. Seguinte. Tá ligado que nós vai viajar. Sim. Vou lá pra minha velhinha que tá... Né? Dodói. Quem que vai ficar na responsa dessa casa aí, Gabriel? O Alves pedindo ali pra ele ficar. É? A Xibruca. Xibruca tá vindo? Tá. Não, mas o Alves também tem que ficar aqui da orienta, né? Ah. Ah. O Alves não pode falar. Quem foi? Não, 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 não. Só o Alves disse que o Alves ficou uma dor em sua vítima de um barraco. Não, não. Não, mãe. Eu não sei de nada. Eu não quero saber do barraco. Eu quero só ir e ver sua avó. Não, mas agora? Não, mãe. A Xibruca vai embora amanhã. Se ela for embora... Vai ficar na responsa aí pra mim, porque... Eu acho que a minha cabeça é o BHS. Eu? Eu? Tô brincando. Quem mais que tem? Paraíba. Paraíba. Vou te dar uma missão. Paraíba. Oi. Você que vai cuidar do barraco. A ordem vai ser toda sua. Eu não. Demorou, velho. Demorou, velho. Você vai respeitar? Obrigado, pai. Você vai respeitar o paraíba? Eu vou, eu vou. Vai respeitar o paraíba? Não. Ô, brincadeira. Vai? Vai respeitar o paraíba? Eu, irmão. Eu, irmão. Eu, irmão. Eu, irmão. Eu, irmão. A realidade é uma só, irmão. Você e o meu irmão mais velho dele. Você vai respeitar nós? Eu, irmão. Eu tenho que respeitar todos nós. Isso mesmo. Isso mesmo. Já postou alguma coisa hoje? Hã? Hã? Não. Tem que postar, velho. Tem que postar, velho. Tem que postar. Tem que postar. Tem que postar. Quem mais que tem aí? Camille. O mundo imaginário de Gabi. Camille e Gabi. Cadê o Gabi? Você não criou? 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 Eu não criou? Também não. Eu liguei aqui. Eu falei. Nossa, Deus. Tem alguém pedindo comida, velho. Liguei por lá. Você acha que você vai sair? Deixa eu ver quem tá lá no fundo. Aí. É só um dia, gente. Não taca fogo no barraco. Foi muitos dias de obra, gente. Eu peço por favor, velho. Eu imploro, pelo amor de Deus. É só um dia, cara. Eu só vou ver minha avó rapidinho. Olha. Olha. Nossa, que coisa de amor. Ei. É, né? Você quer me livrar? Ih, vai se livrar quando tiver morto só. Coitada. Ramelo pra você ver. Ah, hoje já pode subir. Pode subir? O cara falou sábado, não é? Eu não sei. Vai ficar da caixa. Eu subi? Tá aqui, velho. Tô indo visitar a minha avó. A responsabilidade da casa é sua. A mãe mora. Então é sua, Camille. É minha. Você acha que alguém vai respeitar a Camille? Não. É o mesmo cara de maçã. Tá vendo? Não. Sua mãe tá vindo? Tá. A sua também? Ela já tá aqui, mas ela tá na casa do Matinho. Que olheira que é essa, menina? É sua. Não dormiu? Não dormiu. Ficou produzindo coladinho, né? Sei a produção. Sei o hit que vocês fizeram. Fizeram um hit. Fizeram? Não é o... O hit dos olhos pra dentro. Dos olhos pra dentro. Viu que o UBHS portava jacaré. O cara falou sábado. Hoje é. E aí? Parante. Fala negócio aí no canal. Olha aí. Aí, rapaziada. Lembra que ela me trollou? Hum. Ontem eu trollei elas. Trollei... Não tava gravando. Esqueci de gravar. Aí ela começou a chorar, mano. O que trola e esquece de... Não, mas aí quando eu gravei ela chorando assim. Tá lá no meu canal, rapaz. Já saiu? Já, vamos lá. Então eu vou soltar esse vídeo agora também. Já corre... MCBHS o canal, tá? É, MCBHS. Vamos lá no canal. O BHS teve uns três canais, família, que ele perdeu. Eu não sei qual que é o dele. Mas... Corre lá. MCBHS. É... Dá até medo de ir, mas vamos que vamos. Já fez o nosso aí? A Gabi tava, Nara. Fala aí do outro lado. Nossa, a Nara chorando, amor. Nunca vi a Nara chorando. Eu ouvi meio distante que eu já tava meio que dormindo. Mas por que foi, Nara? Nada. Falei, vamos ficar lá no quarto com nós? Não, tô suado. A bicha chorou como criança. Segunda vez que ela caiu. Por que você chorou? A mãe, tô indo subindo lá. Que você chorou. Não falei... Não quero filha meia chorando por macho, não, irmão. Por que você chorou? Porque eu sei. Mas o que ele fez? Eu não sei como foi a trollagem. Fala pra ele. Tá aí no canal. A gente droga sua, fala pra ele. Só resume rapidinho. Resume rapidinho. Ele terminou com ela. E aí ela ficou chorando. Tá comendo na mão do boliviano. Tá na sua mão, BHS. Só fiote. É ela, Gabi. Eu gosto dele. Por isso que eu tô chorando. Ele ia ficar solteiro nas pistas. Você não é a Naizica? Ela é uma pegada. A Naiz. Top. A Naiz. Era, mas não sou mais. Tá apaixonada? Tá, mano. Está entregue ao amor, velho. E você tem a direita de dormir. Eu só... Chegou o BHS lá em cima ontem com o vídeo. Eu não choro. Ô, a Naiz tava chorando. É mó tirando o vídeo pra ele. Tava só rindo lá em cima dela. Não, mas dá um conselho de amor aí pro A Naiz. Você que é o cara das cantadas, você tem que ter algum conselho de amor, irmão. Você tava com a novinha na ligação. É, você não fala que é de Paraíba, que é essa. Mas como é assim o conselho? Conselho. Você não sabe o que é um conselho, não? Não sabe o que é ungir. Eu nem namoro. Não sabe o que é conselho. Tem que ter. Conselho é. Só porque ele namora e não quiser. Tipo, você tem um amigo... Alguém já se perguntou... O que se passa na cabeça dessa pessoa? Bosta. Só bosta o que ele pensa. O que você tá fazendo, menina? Você tá assim... Tipo, se tem um amigo passando por alguma coisa e ele pede seu conselho, vai fazer o quê? É um dia pra não chorar pro macho. O seu amigo não... É, pra não chorar pro mulher. É só se for um amigo seu que gosta de outro macho. Não. Não. Mas pra dizer o tipo, se for pra dar uma acelera pra ela, não chorar por alguém. Você acha que só isso basta? Por alguém e não vou chorar no cabelo parado. Mas o BKS já chorou pra você? Não. Você não vai chorar por nós, falsa? Não. Mas por que tu não fez uma trollagem com ele? Mas você não fez nada pra mim? A gente vai me assustar, você vai me chorar. Mandar ela embora não era suficiente não, bicho. É ruim, né? Ficar sem falar com ela, né? Aí como nós vim por trás pra ela. Não. Por que eu tive serviço por sol do barco? Eu vou fazer o quê? Fih, a Ana... A Ana é tipo... Sai, eu saio. Você tem que chorar por mim. Não é por esse boliviano. Boliviano. Você parece mais. É? É, parece. Disseram que eu pareço aquele... É mesmo, eu quero ficar vendo, Anjo. O presidente da Coreia disseram que eu parecia. O... Taca a cara no muro? Você deu uma risada falsa agora. Ele deu uma risada falsa. Eles disseram que estavam gostando da brincadeira. Ali o BHS ficou parecendo um coelhinho, né? Com o dentinho assim, ó. Aham. Tá me dançando. Permita o BHS aí. Vou deixar. Você lembra que dia que foi aquilo ali? Foi no quê? O Laísson falou assim, barulho. Mandar aqui os quatro. E a da ali? Também. Todos, é. Todos. Tem? O Laísson falou assim... Você tá mó feia de boca aberta. Eu falei... Pô, mestre, eu não tô com o dedo pra frente. O Tiago parece que tava o quebrado da gente, ó. Alô, doutores. Vote o malete. Alô, Mônica. É isso. Inscreva-se no canal. Espero que o barraco exista quando eu voltar. Amanhã, porque eu vou 400km daqui de São Paulo. É, demora que não bate fogo. E quem tá no comando é o quê? Paraíba. Paraíba. Tá na sua responsa. Paraíba, então. O que vai vir? Não, não. Tu vai achar que o Brasil é louco. Não, gente. A Chibruca tá vindo pra cuidar de nós. É, a Chibruca tá vindo. Tá bom. Tchau. Diretamente. Baroni Love Park. Tchau. 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 Tchau.